Boa tarde, povo angolano. Eu sou Carlos Silva, natural de Chinguar, membro e vice-líder do movimento de União Nacional. Meus compatriotas, hoje é um dia muito especial para todos os angolanos. Hoje estamos aqui trazendo para todos os angolanos algo muito importante, o movimento de União Nacional NUNA. Nós não queremos apenas sair à rua para recolher assinaturas. Hoje, como já se explicou na sala, e o porquê devemos apoiar o MUNA. Nós sabemos dos problemas que o país vive. É preciso uma organização política que viva para o povo e que esteja virada para as orientações do povo. Hoje estamos aqui para pedir o vosso apoio, a fim de nos entregarem as vossas assinaturas. Hoje mesmo, quem estiver aqui e com o seu bilhete de identidade, que assine porque vamos legalizar o MUNA, para que possamos repensar Angola e devolver a pátria à sua ireneza. Eu conto consigo. Eu sou o Carlos Silva, natural do Chinguar. A todos os angolanos... Saudações, meu líder, meu vice-líder, meus dirigentes e meus compatriotas. Eu sou o embaixador Estevam Jesus da Silva, representado do Movimento de União Nacional nos Estados Unidos da América. Eu gostaria de agradecer o meu líder, o meu vice-líder e meus dirigentes por tudo que vocês têm feito para a nossa pátria angola. E, sem mais demora, eu gostaria de agradecer a nossa comissão instaladora, coordenada pelo diretor Calembe e engenheiro como ele. Que, muito obrigado por o vosso esforço, e não medem o vosso esforço para que o nosso partido possa ser realizado. Lembrem que, para chegar até o nosso destino, precisamos de pessoas para sacrificar, amanhã serão reconhecidos como heróis. E vocês, amanhã, serão reconhecidos como os nossos heróis. Façam a vossa parte, dê o vosso melhor para o nosso partido, e amanhã vocês serão recompensados. E eu gostaria também, nesse atual momento, de convidar todos os angolanos que assinem pela inscrição do nosso Movimento de União Nacional. Chamem você familiar, convidem vocês amigos, assinem para o nosso partido, porque nós precisamos repensar a nossa angola e devolver a nossa pátria e a sua grandeza. Sia Mãe de Moa, muito obrigado a todos a morar. Viva o mundo, viva o angolano! Bom dia, compatriotas do mundo, e a todo o povo angolano. Eu, Amilcar Vitorino, diretor do mundo, parte das finanças, venho congratular o desempenho de todos vós pelo trabalho desempenhado até aqui. Continuaremos com a nossa luta até alcançarmos a melhoria do nosso povo. Agradeço a vossa colaboração na parte das assinaturas para elevarmos o nosso partido à legalização. Mando um abraço a todos vós com o slogan Deus, Pátria e Família. Viva o mundo! Viva o nosso líder, Dr. Carlos Moponda. Bem-haja a todos vós. Meu obrigado. Minha gente, aqui é o vosso compatriota Francisco Fernandes. Hoje estamos a marcar um dia verdadeiramente histórico para o nosso movimento. Desde já, eu sou natural do Kazenga, eu estou com o MUN para as próximas eleições. Vamos juntar esforço no sentido de angariarmos o maior número de assinatura possível. Eu acredito em ti, eu acredito em mim e acredito no nosso grande líder, Carlos Moponda. Obrigado. Em breve, estaremos todos juntos a celebrar...